Uma comitiva composta por vereadores e representantes de associações de pequenos produtores de Santo Antônio de Leverger busca o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, no sentido de agilizar procedimentos junto ao governo do estado para regularização fundiária nas áreas urbana e rural do município, e a entrega de kits de patrulhas mecanizadas para agricultura familiar. Especialmente na área da regularização fundiária, eu apoio o pequeno produtor, que são os kits de máquina agrícola, que o governo tem trabalhado com a sua equipe, então Santo Antônio espera também ser agraciado também. O vereador Romulo Queiroz solicitou emendas para a construção de poços artesianos. O objetivo é garantir o fornecimento de água para as famílias de várias localidades. Não só na sede, como também na zona rural, é um problema crítico a questão da água, e que a gente precisa, o município sozinho não consegue atender toda essa demanda. Precisa de respaldo do governo federal, do governo do estado, de aportes financeiros para tentar suprir essas demandas. O deputado Eduardo Botelho agradeceu a visita das lideranças de Santo Antônio e informou que trabalha com três projetos para o município. O primeiro é junto à Intermate para regularização fundiária. Os outros dois são programas de recuperação de estradas e substituições de ponte. Nós estamos ouvindo, é importante essa interação com essas pessoas que vêm lá da zona rural, até aqui na Assembleia Legislativa, procurar apoio do parlamentar. Então nós estamos aqui recebendo eles e ouvindo as suas reivindicações, seus cramores, suas dificuldades, e daqui nós possamos ajudar em alguma coisa. E nós vamos fazer isso, através de indicações, através de emendas, através de solicitação para os órgãos, e vamos trabalhando junto com eles.